Meu nome é Gisele Sampaio Silva, sou médica neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre o que fazer frente a sintomas neurológicos agudos na época da pandemia da Covid-19. Então, com muita razão, muitos pacientes estão com muito medo de comparecerem ao hospital, mas infelizmente, durante a pandemia da Covid-19, outras doenças continuarão acontecendo e algumas doenças não podem esperar para ser tratadas. E uma delas é uma doença neurológica que se chama acidente vascular cerebral. A recomendação é que se você tiver ou algum familiar tiver algum sintoma sugestivo do AVC, como, por exemplo, fraqueza súbita de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para enxergar de um ou ambos os campos visuais ou dor de cabeça, cetaleia súbita, que se procure sim um hospital de maneira rápida, porque só o atendimento rápido pode mudar o prognóstico dos pacientes nessas situações. Em algumas outras situações, o atendimento pode esperar, mas frente a sintomas neurológicos agudos, a nossa recomendação é ainda que se procure sim um atendimento médico o mais rápido possível. Isso pode fazer a diferença no prognóstico final do paciente. Por outro lado, se você tem uma doença neurológica crônica, como, por exemplo, enxaqueca, esclerose múltipla, essas doenças devem ser acompanhadas. Procure sempre a assistência do seu médico, converse com ele. Hoje existem ferramentas como telemedicina. Não deixem que as doenças se agravem. Não deixem de procurar assistência médica, mesmo de maneira virtual, durante a pandemia da Covid-19, para que as situações não se agravem ao longo do tempo.